Música Nascido em Florença no dia 3 de maio de 1469, o filósofo Nicolau Maquiavel ficou conhecido principalmente por descrever as dinâmicas e os jogos do poder e pela criação do seu livro, chamado O Príncipe. Em vez de formular a teoria sobre como o Estado ou governante ideal deveria ser, ele dedicou-se à vida a dissecar a realidade. Ao fazer assim, há quem diga que ele criou um manual com estratégias e métodos sobre como os governantes deveriam se comportar para manter e expandir o seu poder. Mas há também quem considere que ele, na verdade, estava alertando o povo sobre os perigos da tirania. Atualmente, o mais aceito é que as reflexões de Maquiavel formaram as bases do pensamento realista da ciência política moderna e a imoralidade atribuída a elas, na verdade, provém de uma interpretação descontextualizada. Mesmo assim, o termo maquiavélico se tornou um adjetivo usado para qualificar pessoas sem escrúpulos, traiçoeiras e sem respeito pelas leis morais. Muitos dos pensamentos de Maquiavel me influenciaram bastante durante a minha adolescência, porém hoje eu não utilizo tantos princípios maquiavélicos, pois eu encontrei um equilíbrio melhor em outros pensadores. Porém, durante a minha obsessão por Maquiavel, eu aprendi algumas lições importantíssimas que, hora ou outra, eu consigo tirar do meu arsenal para usar no tabuleiro da vida. E é o que eu vou passar aqui para vocês hoje. Sete coisas que eu aprendi com Maquiavel. Primeira coisa, os fins justificam os meios. À primeira vista, a frase erroneamente atribuída a Maquiavel, porque ela não aparece nem no livro O Príncipe e nenhum outro texto do filósofo, é a que melhor parece resumir seus pensamentos. Afinal, em sua obra mais conhecida, o filósofo dissecou a política sem escrúpulos algum, mostrando que o que a move é a luta pela conquista e manutenção do poder. Não importa se para isso for necessário romper com valores morais impostos pela igreja ou pela sociedade, isso não deveria restringir a ação do rei, do governante, do príncipe ou do estrategista. O que ele defendia na realidade é que na política a ética é utilitária e a moralidade deveria ser medida com base em atos que sejam úteis a coletividade, mesmo que com isso acabe ferindo valores individuais. A segunda coisa que aprendi com Maquiavel é que virtude é mais importante que sorte. Um dos pontos mais centrais do pensamento de Maquiavel é a dicotomia entre virtude e sorte, que ele costuma chamar de fortuna. Um príncipe ou governante virtuoso é aquele que não necessariamente é pérfido, mas sabe conquistar seus favores para manter o poder e expandir o domínio sem depender do acaso. Na visão do filósofo, ser virtuoso é saber o momento certo de agir e de não fazer nada, sem deixar margem para a sorte reger a sua vida. Algumas interpretações enxergam isso como ser diabólico ou ser ardiloso, mas está muito errado. Ele quer ser proativo, ele não quer depender de sorte, não quer depender de destino, de signos, astrologia, nem quer saber se Mercúrio estava retrógrado quando ele nasceu. Ele quer ser mestre do seu destino, ele quer ser sócio majoritário da sua existência. Para isso ele pressupõe estratégia, ele pressupõe análise, joguetes de tabuleiro da vida. E essa com certeza é uma das lições que ficou mais marcada na minha mente, porque eu era muito reativo, eu era muito de reagir ao que acontecia no mundo em minha volta. Nunca eu tomava iniciativa. E aí, depois disso, a proatividade, a ação, a determinação, a iniciativa começou a surgir. Virtude é mais importante que sorte. A terceira coisa diz respeito à crueldade bem usada. Sobrepor a virtude à sorte pode significar também ter sabedoria para ser mal quando for necessário. Maquiavel defendia que para salvar um Estado, um governante deveria saber não ser bom, mentindo ou parecendo piedoso se a situação exigisse, de modo a manter a segurança e o bem-estar do seu povo. A crueldade nesses casos seria justificável e muito bem usada. A quarta coisa e não menos importante é preferível ser temido que amado. O amor é um sentimento inconstante, visto que as pessoas são naturalmente egoístas e podem alterar sua lealdade quando bem entenderem. Ou, nas palavras do próprio Maquiavel, o amor é mantido por vínculos de gratidão que se rompem quando deixam de ser necessários. Já o temor, o medo, em ser castigado não pode ser ignorado com tanta facilidade e, portanto, não falha. Vão te respeitar mais te temendo do que te amando. Lição número 5. Todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. O jogo das aparências é algo que ainda cativa e engana muitas pessoas, e Maquiavel sabia disso. Portanto, tirar proveito da máscara que você cria é fundamental no jogo do poder. É melhor esconder a sua verdadeira natureza, pois quando os inimigos ou aliados se voltarem contra você, eles vão atacar apenas sua máscara ou seu personagem, sem saber que não estão causando dano algum ao seu eu verdadeiro. Sexta lição. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que têm à sua volta. Nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Sabendo disso, para analisar uma pessoa basta observar o círculo social dela e identificar os padrões comportamentais. Esse é um ensinamento simples realmente, mas muita gente se esquece do poder do convívio. Mostra-me com quem tu andas, que te direi quem tu és. Sétima e última lição desse vídeo. É perigoso libertar um povo que prefere a escravidão. Existe um padrão de comportamento em algumas pessoas fracas. Trata-se da servidão voluntária, ou seja, pessoas que optam pela escravidão por vontade própria. São aquelas pessoas que não querem ser mais do que podem ser, nem querem usar todo o seu potencial. Os escravos voluntários vão sempre se sentir incomodados quando alguém tentar libertá-los. Essas pessoas preferem tanto a zona de conforto que acham melhor permanecer na vida medíocre do que arriscar conquistar a vida dos seus sonhos. Não perca tempo nem energia tentando resgatar essa pessoa. Ela vai ser ingrata, sempre. Não tente mudá-la, ela sempre vai voltar a ser uma acomodada em uma pessoa comum, rasa, fútil. Seja você mesmo o protagonista e esqueça os escravos voluntários. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos, deixe seu comentário ou feedback ou então compartilhe o vídeo para que eu possa produzir e entregar ainda mais conteúdo aqui no canal. Muitíssimo obrigado a todos e até breve.